E aqui ó, com elas, ó o Vani com essa touca de dor ainda, estão tudo no presídio ainda, fofo, ó, ali, a Nida ó, saiu do presídio, a Draga, ele tá feio da boba, Nida, olha elas aqui agora, arrumadinha, toda de xadrezinho, ó o Vani ali ó, maluca, Ó, é ok, ela é ok, né, a Nida é doida, é ok, Maniela E mais que essa vez é para colocar mais aqui Gente, agora vai começar as bandas e é o seguinte Presta atenção, vai começar as bandas e é o seguinte E aqui tem um negócio que as bandas usam chamado disciplinador Que eu não vou pedir para voltar e a produção das bandas quer Porque eu já disse a eles que vocês não vão avançar em artista nenhum, ok? E vai que não tem essa puta aí, vai ter maricardão